Oi cheirosos, perfumados, tudo bem? Hoje venho mostrar pra vocês os 5 perfumes mais usados da semana, né? Às vezes eu não faço, tem semana que eu não faço, mas aí eu tava olhando, porque tem semana, por incrível que pareça, tem semana que eu cismo só com 1 ou 2 perfumes. Essa semana foi que eu dei uma outra variada, sabe? Então vamos lá. Um perfume que eu estou em love com ele é este aqui, o Cifiori. Não sei porque que eu não peguei esse perfume antes, ele é maravilhoso, na verdade eu tô numa dúvida assim. Eu sempre falei aqui no canal que o melhor Cifiori é o EDP, aquele cheirinho de mel, aquela coisa, sabe? Mas esse perfume aqui é um perfume muito sexy, é um doce assim, sabe? Ele tem uma... ele tem uma baunilha, assim, uma coisa... sabe aquela baunilha que não parece muito baunilha? Acho que é isso, é aquele perfume, gente... Tem hora que eu penso, será que é baunilha mesmo esse cheirinho? Ele é um doce fora do normal, ele é um docinho atalcado, sabe? Fica muito sexy esse perfume aqui. De primeiro eu achei assim que ele lembrava o Hypnotic Poison, como se ele tivesse assim alguma... Alguma coisa do Hypnotic Poison. Mas depois eu usando bem ele... Não, ele não tem. Acho que é por conta da baunilha que eu achei isso, né? Mas depois eu vi que ele foge, assim, do... O Hypnotic, ele é um perfume mais... Não sei se é porque já tem contratipos dele, né? Já tá muito assim, já usei bastante. Esse daqui é um doce muito diferente, muito gostoso. Não fiz o vídeo dele ainda, mas eu vou dar uma pesquisada e vou falar dele. As minhas reais impressões. Eu sei que eu tô amando. É um doce, assim, que não enjoa. Você quer tá se cheirando, se sentindo, sabe, gente? E o segundo... O segundo que eu estou também em love com ele... Vamos tirar o Cifiori e vim pra o lançamento Cipassione Intense. Sério, gente. Não tem como dizer assim, esse é melhor que esse ou esse é melhor que esse. Porque esse aqui é bem assabonetado, né? Esse aqui já vai pra uma pegada doce. Só que esse aqui tem um docinho bem gostoso, tá? Deixa eu pôr ele aqui. Então, esse aqui foi o segundo também mais usado dessa semana. Maravilhosos, né? Maravilhosos. O terceiro é um que deu saudade. Já está no fim. Deu saudade, porque essa semana fez um friozinho. Inclusive, ontem. E aí, eu resolvi usar ele. O Scandal By Night. Meu, ó. Já está no fim. Sou apaixonada por esse perfume. Tem um cheiro maravilhoso. Ele é forte. É um dos perfumes mais fortes, né? Dessa linha. É o mais forte, né? O Scandal By Night. De fora, assim, da... De primeira, quando você cheira, já sente aquele cheiro forte. Como se fosse um açúcar queimado, sabe? Esse perfume aqui é pra você sair por aí derrubando tudo, né? Tem que usar com cautela esse bichinho aqui. Tá bom, gente? Olha. Meu, ainda tem. Isso aqui dá pra usar uma vida, né? Esse aqui é aquele perfume que você compra e nunca acaba, né? Dois anos já, olha. Ainda tem. Então... É dois anos? Acho que é dois anos mesmo, é. Creio que desde que foi lançado, né, gente? Mas, finalmente, ele está indo. O terceiro que eu usei bastante é um que acho que muita gente não conhece. Esse daqui, gente. Olha. Maravilhoso. Goldíssimo. Da Ulrich de Varense. É uma sabonetada muito gostosa também. Esse estilo, tipo uma bolsinha, muito lindo, né? Esse perfume me lembra muito Chanel 5. Demais. Você que não quer investir no Chanel 5, investe nesse daqui que é maravilhoso. Mas, um sabonetado perfeito, gente. Goldíssimo da Ulrich de Varense. E é um precinho excelente. Acho que com uns 150 você compra esse aqui. Ou menos até, sabe? Ou menos. Maravilhoso. E o quinto maravilhoso que eu também estou em love. Já tem vídeo dele aqui no canal. Aliás, desses aqui tem vídeo todo. Só não tem do Cifiori e esse Goldíssimo. O quinto é essa maravilha aqui. Olha o meu onde já está, que eu peguei ele. É cheinho, né? Olha que delícia de perfume. Perfeito. Você quer um perfume com uma assinatura? Aposte nesse daqui. Gente, que perfume maravilhoso. Tá vendo o meu onde já está? Já tenho que encomendar outro. O love, ele dá nuance. Agora é nuance elo, né? Então, queridos, é isso. Esses foram os meus cinco mais usados da semana. Quando eu uso mesmo, aí eu falo, tá? Porque teve uma menina que me perguntou. Você não fez mais aqueles top cinco da semana? É porque tem vezes que eu só uso dois perfumes na semana. É impressionante, mas é verdade. Teve um dia aí que eu fiquei quatro dias usando só o Nina Ruiz ali, o... Nina Lextas, né? Da Nina Ruiz. Então, usei ele e usei esse daqui. Uma semana dessas aí. Que eu sou apaixonada nesses dois. Ultimamente é só eles. Então, por isso que às vezes eu não faço, né? Não adianta falar, mentir, né? Mas essa semana, esses aqui foram os que eu usei pra valer. Tá bom, queridos? É isso que eu trouxe hoje pra vocês por enquanto, tá bom? Um grande beijo e até qualquer hora. Tchau. Tchau. Tchau.